O técnico Gilson Kleina foi o convidado do Cartão Verde de ontem. Ele falou sobre os bastidores da demissão dele no comando do Palmeiras. Você ficou decepcionado ou muito incomodado com a atitude do Palmeiras? Primeiro que eu sou muito grato aos 20 meses que eu trabalhei dentro do Palmeiras. A gente sabe, em todas as situações que nós passamos, a gente sempre trabalhando numa forma de reconstruir. E a gente sabe que reconstruir em competições se tratando de Palmeiras, a gente sabe que se as coisas não andarem certas, a cobrança vem, a pressão exige. Isso a gente tem que saber administrar. No teu caso, tem um agravante aí, né? Quer dizer, já é uma bola cantada. Isso a gente tinha que responder daí a diretoria, né? Porque quando vieram conversar comigo, nós também fizemos um contrato, fizemos um acordo. É claro que, me lembro que nós estávamos em Belém, quando a diretoria entrou em contato com o Bielsa, né? Depois conversaram, abriu o jogo. Mas o que eu acho que conduziu a saída foi, novamente, a gente ter uma reconstrução. Aí você já tem um desgaste de tanto tempo dentro do Palmeiras, né? A gente sentia que a preocupação do Palmeiras não era ter você lá. O Riva cantou isso, falou, pô, agora o Gilson... Quando nós tivemos a sequência. O Gilson fica aí, no primeiro problema que tiver no campeonato, na verdade, vai ficar... Vai se entender lá. Eu acho que ele ficou uma carta marcada. E nós fomos ter o problema, realmente, depois do Ituano.